voltamos brasil de os avós e olha quem veio me visitar olha quem veio visitar jão da colina vergonha jão que coisa boa você tá aqui aí eu que agradeço né de estar aqui nessa cidade grande são paulo é muito grande grande mais né primeira vez que eu venho eu tive esse final de semana passado lá em minas gerais é na onde eu fui lá em galiléia no bachim passei bastante não conheço não é longe né é longe sai de onde está em andu né minas gerais sur de minas e quando você tá olha você tá numa belezura hein eu sou simples né roupa não faz a gente não faz o ser humano o coração dele eu acho mas eu queria saber o que tem no simbonaia é uma surpresa no final até a moça diretora daqui a renata né renata é renata é renata isso tem tanta coisa né tanta gente para fazer serviço coordenadora e quase tudo é a renata ela queria que eu trouxesse minha gata e a gata me conta gata mas a gata na hora de pegar aquela ela é muito levado sabe fui pegar a gata a gata fugiu parece que sabe né bicho sabe bicho inteligente a gente pensa que bicho não é inteligente inteligente bicho sabido bem sabido é aí não veio gata também a ficar muito assustada que acostumado de cidade né não costuma mora na roça não não costuma na rua não é longe canseiro não é que você trouxe a sombrinha guarda-chuva né guarda-chuva eu trago guarda-chuva assim que minha avó é o dia das vó né minha avó toda vez que sai a facilidade guarda-chuva e vai que chove aí eu trago toda vez e se não chove aí é o sorte para trás do sorte né o chapéu e o guarda-chuva por causa do sorte e meu deus do céu e como que é a vida lá em minas gerais é bom né é muito maior que aqui desculpa falar mas lá nós tem qualidade de vida que chama né né e as comidas são melhor as pessoas todo mundo conhece todo mundo né é a maior beleza mas todo lugar tem esse lado bom lado ruim a vida assim né é mas minas já tem essa tranquilidade é essa tranquilidade é são paulo é né eu falo vindo hoje aqui eu falo são paulo é para os fortes não que eu seja fraco mas são paulo é para os fortes e você tá passeando só a são paulo eu vim para ver o seu é só vim para ver o seu a camuça chamou eu e eu vim para você veio só para passear aqui e vim porque porque você falou você não sei como é que funciona aí que falou que era para vir o que no dia dos vou com vó né e vou com vó é pai e mãe com açúcar que eu falo minha avó é uma pessoa muito maravilhosa da minha vida minha avó mãe e minha mãe sabe a dona dita a dona dita é muito boa para mim as voe são voe né você tem voe ainda não nem conhecia eles moram no céu agora né é mas os voos com vós deixa muita coisa boa para os netos e tem voe e vó que são mais que voe e vós são pai com mãe crio os fios neto tudo né é bonito coração da pessoa bondosa né e o jão que que o jão anda fazendo viajando apresentando levando um pouco mostrando um pouco da vida na roça quando as pessoas convida eu para aí eu vou né não convidou eu não vou é bem assim é bem assim a gente fica incomoda as pessoas só se insistir muito pra gente também não precisa nem insistir muito eu sou meio facinho eu sou facinho só servindo mas eu gosto de vim ainda mais para ver uma mulher bonita igual a essa né a gente fica eu nunca vi uma mulher tão bonita assim de perto tá atrás de uma namorada mas tá difícil achar uma namorada tá querendo namorar ninguém as pessoas não querem nada a sério né ninguém é melhor os povos gostam de namorar gosta mas tem muita mulher né tem muita mulher você não arruma namorada vou arrumar vou arrumar que a gente tem que achar uma mulher boa né pra vida a gente tem que ser boa tem que ser uma mulher boa o que você procura na namorada jão a mãe é carinhosa prestigiosa né faz serviço da casa do marido a gente começou a dificultar não mas eu ajudo a ela ajudo também tira o leite faz o horto rosto pasto faz tudo com ela e ela tem que fazer o que a gente é bom né porque como dizia minha avó minha avó falou assim saco vazio não para em pé e saco muito cheio não dobra é verdade mesmo e esse é seu sonho do por quê agora arrumar namorado casar olha ser humano tem que ter muito sonho né e às vezes a gente fica meio preso mas bobina bobista a cabeça né às vezes a gente acha que a gente só vai ser feliz se tiver uma uma pessoa para trazer felicidade a vida não é assim a felicidade tá é no coração da gente não é verdade eu vou mostrar um pouquinho eu vou pedir para pedir para mostrar o jão aí gente o jão hoje faz um sucesso nas redes sociais o jão assim nessa humildade lá de minas gerais isso tem gente que segue olha ali jão ó vou mostrar um pouquinho do jão ali ó olha já tô vendo muita gente ali ai né desculpa tava cochilando canseira essa eu tô nesse negócio aí mas não sei o que cuido não é um rodrigo perigo que faz põe minhas fotos lá é o rodrigo é o rodrigo é ele tem um monte de outras pessoas nesse estragão que chama né estragão que chama é é segue lá é rodrigo perigo cumpi né perigo cumpi o rodrigo é bom ele é bom monstinho bãozinho trabalhador né vou pedir para achar um vídeo aí direto mostrar o rodrigo perigo é bom vamos pegar um vídeo para mostrar mostrar eu o rodrigo é assim eu vou mostrar e o que que você mais gosta de fazer em minas gerais o que eu mais gosto de fazer mesmo cuidar dos animais da horta né das flor você mora já na na cidade você mora não mora na roça mora na roça na roça mesmo mora na roça e como que é o dia a dia como que é dia a dia às vezes as pessoas pensam que roça não tem o que fazer mas é mentira tem muita coisa você acorda trabalhando até dormir você tá trabalhando de tanta coisa que tem na roça né é muita coisa a gente cansa em roça mas é bom a vida é muito boa e quando é que você acorda eu acordo quatro e meia quatro e meia quatro e meia mas oito horas tá dormindo com as galinhas é oito horas quatro e meia que você faz aí você faz a faz a comida é que a parte da vaca né traz as vacas para tirar a lei da vaca leva o leite lá no levo marmita leva marmita aqui já tem até lanche que eu trouxe isso é uma mãe fez rosquinha fez broinha de nato e eu trouxe até um presente você aqui tem presente eu trouxe presente eu gostei João é no geral as coisas tudo bom né a gente é muito generoso né que chama né o povo generoso para mim né generoso é gerou de meninas gerais a gente é muito generoso e me diga uma coisa e na sua família quantas pessoas são nossa é tanta gente é tanta gente tem para toda a cidade todo mundo conhece todo mundo né e aí você sai para a rua que ela é sua tia que é seu irmão que é todo mundo conhece todo mundo a minha grande é a minha grande né só se você quiser solteiro não tem mais a minha irmã solteira também mas o resto tem sobrinha aiada tem a irmã não quis casar não não ela 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 é mais sossegada né mas não tem também assim como eu tô com dificuldade de achar uma mulher ela tá com dificuldade de achar um homem e você tá achando que vai arrumar essa mulher aqui em são paulo leva pra roça a mãe elas não vão querer morar lá as mulheres de são paulo quer morar na roça a renata a renata é a renata eu acho que ela tem cara que tá na roça que ela ia ficar bem na roça a renata ela quer minhas gata ela xingou eu não que eu cheguei aqui ela me deu uma bronca que eu não trouxe a gata a gata é a risca que a risca arranhou eu tudo aqui ó olha pra você ver como que vai trazer uma gata dessa é uma gata do mato o povo não entende não o povo de capital não entende não não entende trouxe esse tá doido querendo me queijo nunca vi que eu não trouxe hoje porque não tem é que as vazias que não deixa esfriar sabe exorpor que chama né exorpor não tem lá mas eu vou trazer uma marmita um requeijão parmesão dá pra trazer parmesão é um requeijão pra eles né requeijão um requeijão bom na roça né a renata é uma boa tá precisando tá solteira é eu acho que isso vai ser de grande valia na roça você acha se a souber cê de fogão de alenha fizer uma comida de abonco um angozinho bem apurado eu chamo ela eu acho que ela não sabe fazer essas coisas não então mas eu ensino ela eu cozinho também sabia é eu cozinho também eu cozinho a renata lá tá solteira a renata é muito bonita é roira que chama né cabelo mais queimado assim é oiro que chama né isso lá na roça faz um sucesso em faz sucesso assusta o povo é bom que a gente já lá logo de presente umas 10 galinhas umas três duas de ovo para começar a vida lá na roça elas as broas é uma beleza os biscoitos polvilho né na fornaia vão assar na fornaia passado é o suíter bem tem tudo é doce é doce que não acaba mais acaba nunca mais eu gosto demais crê vamos ver um vídeo gente do jão é do chile olha esse é outro nome esse é pachimina né que chama pachimina pachimina é bom eu só uso em cidadatas igual hoje que é igual hoje né que a missa é boa né então o presépio lá e eu levei rosinha e vou pôr lá no pezinho do santinho do presépio que minha irmã que fala poema da rosa sabe como é que é da rosa não é o poema da rosa essa rosa aqui não sabe se não se se tiveres que me dar uma rosa olha que bonita se tiveres que me dar uma rosa olha preste atenção é verdade isso a gente fala para estar brincando mas é verdade se tiveres que me dar uma rosa me dê olha como é que tem a ver olha de uma vez falar de uma vez só olha pra você ver ó é assim lembre aí lembre aí se tiveres que me dar uma rosa me dê enquanto o botão aqui o botão é isso que não abriu sabe porque a rosa ela é de assim ela dá esse coisinha assim fechadinho né sabe como é que é então ela dá fechadinho ela vai abrindo que elegante desabrocha que chama né desabrocha 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 brocha lembrei de brocha e vou falar em quem que eu pensei quando falo brocha deixa pra lá uai família prendada hein a primeira chamada é a Ana ela é meio maluca não pensa velho é meio tem pra atrapalhada fala muita coisa e não fala nada é boazinho também é até falaram pra eu casar com ela mas eu ia ficar louca muito maluca dois loucos juntos a pessoa você não quer casar com ela não não o primo não pode acabar tá não é o primeiro irmão longe não é o primeiro irmão muito perto não pode não tem que diversificar as genética que chama pega a renata que eu falei para a roça a renata é a renata para carpi um pouco fazer uma roça cuidado nos pintinhos se souber já vai comigo hoje eu acho que dá um embora pra ela já leva ela pra roça é ela vai uma felicidade vai ser feliz faz ficar feliz demais na roça é bom demais bom né eu gosto da vida na roça eu tive esse final de semana na roça da colina tô muito honrada tá eu tô rádio tá aqui feliz de ver tanta gente bonita né tanta gente boa trabalhando a gente tá na televisão aqui em casa a gente acha que é só eu que eu sei aqui mentira tem um dois três nossa quase dez pessoas trabalhando né olha pra nossa casa a minha avó fala olha a avó é minha avó que uma andorinha sozinha e não faz verão e essa tarde é como diz a publicidade a tarde é top que top é coisa que tá no alto bom parabéns pra vocês tudo viu eu sei que estão em casa olha tem que parabenizar assistir mesmo sintonizar o canal que isso aqui que é maravilha ver todo mundo trabalhando né é o Santos aquele ali ó é o Santos pedir um queijo é por isso que ele é abençado o nome dele já é Santos só põe um S e vira Santos ele tá querendo só um queijo tem que arrumar um queijo pra ele pode deixar eu vou trazer o João obrigado eu tenho um presente por aqui é um presente é um presente só que não pode mostrar um negócio do outro aqui porque chama meio chan que chama né pode fazer a propaganda da da empresa que tempo na televisão é caro mas esse pode aqui mostrar a saboreira eu não gosto de prática eu gosto de papel porque prática é uma pra natureza você sabia né aqui esse aqui você já viu isso aqui limão galego é limão galego muitas pessoas de cidade nunca que viu na vida mas eu ensino limão rosa limão capeta cada pessoa fala uma coisa limão cravo você faz limãozinho lá tem um docinho de leite aqui também você eu não bebo mas quem gosta pode beber é mas quem bebe esse limão que é bom é e é bom pra gripe também é bom demais toma ele cru com é puro com mel cura gripe obrigada joão boa viagem de volta eu quero mandar um abraço no fundo do coração para todo voo com voo com voo que voo com voo é é é é é é pai e mãe com açúcar né então muito saúde para os avôs para as avó para os avôs para os avôs e voo que são faz papel de pai com mamãe é isso um abraço para todos vocês e obrigado para todo mundo que teve paciência e cheia as bobeiradas que eu falei aqui cara já nós vamos para o intervalo e a gente volta já já em um minutinho só a gente volta já já em um minutinho só